Quero agradecer ao presidente Alessio por quebrar o protocolo, juntamente com os demais vereadores, nesse momento tão importante, de nós saudarmos ou homenagearmos pessoas que fazem um trabalho maravilhoso na cidade de Cascavel. Quero saudar a todos que nos assistem nesse momento, no TV Câmara, ao vivo, e mostrar um pouquinho desse histórico aqui também da nossa querida amiga Vanessa, onde tem algumas imagens que já estão passando do seu belíssimo trabalho, acompanhada pelo seu esposo Daniel. Bom, falar um pouquinho da Vanessa é fácil, já dá para ver pelo seu trabalho o que ela realmente faz na cidade, o que ela vem desenvolvendo no esporte. Um dos grandes nomes do esporte na atualidade, Vanessa Nóbrega, nascida no Rio de Janeiro, tem 39 anos, é casada, mãe de dois filhos, pratica a patinação desde os 8 anos de idade. Chegou a Cascavel em 2007, grávida de seu primeiro filho e, em virtude disso, ficou 5 anos afastada das pistas. Ao descobrir que as ciclovias da cidade e o Lago Municipal eram bons lugares para patinar, retornou com a atividade e, desde então, com muita dedicação, entusiasmo, profissionalismo e amor, vem realizando trabalhos com a patinação sobre rodas. A popularidade da patinação é sua marca registrada em suas redes sociais. Atualmente, ela tem 1 milhão e 106 mil seguidores na página Patins Cascavel no Facebook. Seus vídeos de patinação na ciclovia já chegaram a mais de 12 milhões de visualizações. Em seu perfil pessoal no Instagram, Vanessa tem 209 mil seguidores, isso aumentando, e 372 mil no perfil de Patins Cascavel. No YouTube, o canal Patins Cascavel conta com 65 mil inscritos. O Kawai, que tem 142 mil seguidores, já no TikTok, soma 1 milhão e 500 mil fiéis seguidores. O Esporte, que reúne centenas de pessoas em encontros gratuitos, beneficientes, realizados pela profissional, vem ganhando notoriedade nessa cidade. Sua dedicação já lhe rendeu o título de campeã brasileira de Downhill. De forma notória, Vanessa Nóbrega desenvolve e eleva a qualidade desse esporte em Cascavel, prestando relevante serviço. Por essa razão, merece ser homenageada com a entrega de votos e louvor e congratulações hoje nessa Casa de Leis. E um carinho muito grande, Vanessa, pelo também que você desenvolve juntamente com a tua família. Tivemos o prazer de ter um evento juntos no Patins Noturno, onde uma arrecadação bastante grandiosa para várias entidades que foram beneficiadas com o teu coração, com todos os amigos que te seguem. Você fez um chamado, você realizou um evento e automaticamente a galera seguiu e tivemos aí uma adesão muito grande. além do esporte ser desenvolvido, de todo o carinho que você tem pelo esporte, carinho pelas pessoas. A tua dedicação ao esporte e também ao ser humano. Onde também eu vejo o teu trabalho muito lindo na causa animal, que você se dedica também várias vezes participando com a gente. Então, por isso, um carinho enorme e agradecimento novamente que essa homenagem não é do Serginho Ribeiro, sim, de toda a Câmara Municipal, de todos os vereadores, do presidente Alessio e dos demais. Essa Câmara tem o prazer enorme de homenagear pessoas que fazem a diferença. Então, parabéns a você, Daniel, toda a sua família, que eu sei que por trás de você tudo tem os bastidores do apoio da família e dos amigos que te seguem. Então, com isso, meus parabéns, o belíssimo trabalho, que Deus continue te abençoando e gratidão por estar nesse momento junto com você. e que mais seguidores, que mais o esporte pode ser elevado, que mais pistas, né, tanto do skate, como do downhill, como pistas do patins, do bikes, que a gente está vendo que nessa gestão do executivo do prefeito Pará, a gente está acontecendo muita coisa boa. E eu não tenho dúvida que você adora e ama essa cidade. E pessoas que amam essa cidade fazem realmente a diferença. Parabéns, Vanessa. Vamos dar, Vanessa, então, para vir à frente, fazer uma foto com o vereador Serginho, com os demais vereadores. Nós vamos ouvir agora a homenageada. Vanessa vai fazer uso da tribuna. Obrigada, gente, de coração. Eu amo morar em Cascavel. Acho que faz toda a diferença. Quando eu vim morar em Cascavel, eu percebi a mudança na minha qualidade de vida. A vida aqui é muito boa. E só quando a gente sai de uma cidade grande, onde tudo é muito conturbado, onde tem muita violência, onde tem muita dificuldade para você criar seus filhos, quando a gente chega em uma cidade como essa, que é tão organizada, tão limpa, com tantas coisas boas, que às vezes as pessoas que moram aqui não enxergam, é que a gente vê o quanto a qualidade de vida que é boa, o quanto vocês fazem a diferença. Então, parabéns e muita gratidão de morar aqui. Obrigada. 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 Obrigado.